Oi, passarada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo! Devo ter visto até o passarinho verde hoje, que eu acordei cantando. Gente, olha, hoje eu vim aqui pra olhar os memes que eu pedi pra vocês. Quem não assistiu, teve um domingo aí que eu fiz um vídeo bem curtinho. Ai, juntando mosquito de mim, fubá do céu. Cabei de tomar banho, não posso com um negócio desse, não é injusto. Eu lembro quando eu morava em Sorocaba, acordava mais cedo do que precisava pra poder ir trabalhar na firma. Mas antes tomava um banho bem tomado, passava um sabonete no sovaco, passava no rego, passava nas partes. Passava, olha, tomava um banho completo. Chegava na fila pra pegar o ônibus, aqueles mosquitinhos porvinhos de bunda de cachorro rodando em volta de mim. Todo mundo ali fubar na fila, e aqueles cachorros... E aqueles cachorros, e aqueles mosquitos em cima de mim. Eu falei, meu Deus, o que adiantou tomar banho? A turma vai achar que eu tô fedendo, né? Antes tivesse que correr igual a Zeda aqui. Mas voltando, fiz um vídeo curtinho, pediram pra vocês fazerem uns memes de mim e postassem na internet com a hashtag fubá online. Eu só consegui ver as pessoas que escreveram lá na descrição essa hashtag fubá online. E as pessoas também que não tem face e nem está... Nossa senhora, comeu uma linguiça fubá, não para de rotar. Faz três dias que eu tô rotando essa linguiça. Ai meu Deus, baixaria, né? Então, quem fez um meme e escreveu a hashtag fubá online, eu vou conseguir ver. E vim aqui reagir hoje e mostrar pra vocês. Antes de olhar, é muito importante que vocês se inscrevam. Tem cada dia mais gente se inscreveram, mas eu tô sentindo que é assim lá no fundo. Tá faltando as pessoas que estão assistindo aqui de clandestina ainda. Não faça isso comigo fubá do céu. Não seja coração peludo, se inscreva, não vai doer seus dedos. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar mais dígito pra mais gente, trazer mais gente pro canal. Aperte o sininho também pra ele avisar o seu que tem vídeo novo. Mas se não avisar, você sabe, né fubá? Todo dia eu tô aqui, é sagrado. E vamos ver os memes fubá. Eu vou falar pouco de cada um pra poder mostrar bastante. Olha que cachorrada latindo na minha rua, gente do céu. O que significa isso? Deve ter 18 cachorros só aqui na frente latindo pra mim. Olha esse fubá, linda oire japonesa. Olha que chique. Não fiquei a cara da Val Marquiori? Seja sincero, vocês podem falar. No caso é a fubá marca a hora, né? Se eu tivesse um cabelo desse, nem pior eu pegava o fubá. Se eu olhasse aqui, você ia achar que era lente, mas na verdade era tudo diamante. Ai que chique, adorei esse daqui fubá. Filho, mamãe comprou o ovo de Páscoa que você queria. Vamos ver. Páscoa pro lado. É esse que você queria, Leonor. Ai, gente do céu, que desgosto. Já aconteceu comigo. Ai, aqueles ovos de Páscoa com chocolate que é puro sebo. Ai, meu Deus. Vamos ver o outro. Quando eu vejo que o auxílio emergencial ainda tá em análise. Ai, gente do céu, eu não faço essa cara. Credo. Ai, tem hora que só olhando assim que eu sei as caras que eu faço. Meu Deus do céu. Eu preciso ter uma cara melhor. Olha o nariz de bezerro. Meu, mas adorei também. Minha cara quando eu tenho tosse do nada. Ai, gente do céu. Pior que a gente fica cabreiro, né? Uma situação dessa que nós estamos vivendo, uma tossida na cara da gente, não é mais com tapa. Deus do céu livre. Ai, as caras que vocês pegam. Eis que você solta um pum achando que não vai perder. Ai, quem que nunca sortou um desse, né? Pobá do céu. E tem hora que a gente sorta uns que chega a apodrecer a cueca. Se for calcinha, fio dental, arrebenta. Que faz a mesma coisa que aqueles barulhos que eu não arrebento a corda do violão. Vai tem. Olha a cara também, pobá do céu. Vocês tem que caçar uma cara bonita pra mim. Mas eu gostei. 30 segundos depois. 30 segundos depois do quê? Ah, da hora que fedeu. Ai, meu Deus do céu. Eu jamais queria fazer essa cara. Eu ia olhar pra alguém e falar assim, porco. Imagine. Minha mãe, vai chegar a visita daqui a pouco. O que aconteceu eu não entendi. Mas eu gostei. Vai um churrasquinho. Ai, que chique meu óculos. Ai, chegou a juntar água na minha boca. De vontade de assar uma carninha na frente do bar, gente do céu. Eu tô sofrendo. Tô precisando muito pra frente de um bar. Acuda. Vou ver isso aqui. Vocês gostam de quando eu experimento as coisas azedas, né, pobá? Vocês não tem piedade do coração do cem? Só de lembrar das coisas azedas, chegou a juntar aqui um negócio, um cargo na minha boca. Vou ver esse. Nossa, que almoço tava maravilhoso. Quando eu acho almoço maravilhoso, eu chego a desmaiar de dormir depois, pobá. Que nem aquelas cobras que comeu jabuti. Cobra come jabuti? Eu não sei. Mas eu fico parecido. Minha mãe. Foi tua irmã que fez. Aí eu fiz a cara, né? Assim que eu não gostei. Ai, eu não entendi direito, mas eu gostei mesmo assim. Fazendo as contas aqui, ainda não vai ser esse mês que eu vou deixar de ser pobre. Ai, gente do céu. Nós temos que deixar de ser pobre logo, né? Eu tô esperando o dia que os humilhados vão ser exaltados. Daí nós vamos vencer nossa vida. Não pode ser pobreza pra sempre? O que significa isso? Olha, eu sempre fui pobre, mas esse mês... Eu tô de parabéns. Ai, pobá, você tá de parabéns também? Eu tô parabénsíssimo. Louco de parabéns. Tô quase sendo chamado pra dar entrevista na Xuxa. De tão parabéns que eu tô. Ô, pobreza, não? Imagina a Xuxa chegando na casa da gente. A casa tudo desarrumada. A pia cheia de louça. Ai, a gente não sabe do que ver a cara. A gente abre a porta assim, né? Tem que abrir porque a Xuxa... Você fala assim... Entra, Xuxa, só não repara a bagunça. Ai, imagina a vergonha? Meu Deus do céu. Eu adoro a Xuxa. Mas eu jamais queria que ela viesse aqui em casa. Ai, que vergonha. Tudo desarrumado. Não basta ser pobre. Tem que esfregar o pulso na revista da Avon. É verdade, gente. Enquanto você beija o pescoço de alguém e se amargou a sua boca, é a Avon também. Eu sou daquelas pessoas que pegam a revista na hora que a dona não tá olhando. Eu não passo só no pulso, não. Passa aqui no pescoço. Dá uma passada no peito aqui também. Uma esfregada na nuca. Olha, fubá. Se eu puder, eu passo a revista até no rego. Que é pra cheirar tudo por igual. Vê esse aqui. Ai, eu voando com cabelinho loiro. Que chique. Adorei esse, fubá. Vamos dizer que eu tô indo. Tô fugindo do SPC, né? É só lá no céu pra gente escapar. Isso se não tiver alguém que já faleceu cobrando lá, né? Eis que chega o boleto pra pagar. Ai, gente do céu. Pior que eu faço a cara assim mesmo. Na hora que o homem dá conta da água, conta da luz, tá entregando o boleto pra mim. Eu faço a cara dessa como se eu estivesse recebendo uma doença da minha mão. Ai, que pecado, né? Mas quem que não fica triste? Vamos pro próximo. Quando vou ver as fotos de uma pessoa bonita, mas o perfil delas é privado. Ai, que raiva que dá, né? Vamos ver o que vocês pegaram. Não pode estar privado, nem Instagram nem Facebook. Tem que ser aquelas redes sociais que qualquer pessoa pode ver. Ai, é verdade, fubá. Dá um desgosto quando a gente acha alguém bonito, vai dar uma olhada, tá privado, né? Quando me pedem pra sorrir na foto e eu não quero. É, daí a gente faz aquele sorriso amarelo, seco, assim, né? Você começa desse jeito. Na hora que você vê, já tá desanimado, fica assim. Na hora que você recebe, fubá, você já tá danizado assim, ó. Pera aí. Você tá desse jeito na foto, que nem uma cativara. Só não tomo juízo, porque já tomo cerveja e não sou de misturar. Ai, que cara, gente. Eu não fiz essa cara. Onde vocês pegaram isso? É montagem. Não é erro. Não se pode comer miojo todo dia. Minhas lombrigas. Pizza de miojo, estrogonofe de miojo, lasanha de miojo. Gente do céu. Eu não fiz tanta coisa de miojo, assim. Apesar que miojo é gostoso. Tem gente que fala que não gosta, mas todo mundo come. Miojo é uma delícia. Miojo é vida. Vamos ver o próximo. Hoje eu durmo cedo. Eu, às duas da manhã. Ai, imagine que cano no funk no meio da casa. Eu nem sei dançar funk, mas eu tento quando eu tô vendo. Quando o vendedor sabe que o produto não presta, mas tenta vender mesmo assim. Ai, é verdade. Eles tentam engambelar a gente, né? Quando você esquece o que sua mãe mandou comprar. Ai, meu Deus do céu. Já cheguei na porta do mercado e ficou olhando pra cima, tentando lembrar. A hora que eu cheguei, a mãe xingou eu e fez eu voltar pro mercado comprar. Eu esqueço direto. Agora eu só vou com um papelzinho escrito. As lombrigas peludas quando eu faço receita nova de comida. As minhas ficam assim, olhando pra cima, meu fubá. Elas não vêem a hora. Não estou com saúde pra você. Ai, saúde do quê? Será que é quando a gente tá com o ranço da pessoa? Vamos ver o outro. O que que significa? Aqui, assim, ó. Quando eu confundo minha língua com a carne do churrasco. Vamos ver. Ai, dá um desgosto pra gente morde a língua, né? Chega a sair um cardo de dentro da língua. Gente, não sai do seis. A minha junta um copo de cardo. Eu vou engolindo, mas vou adorna a língua. Vamos ver a próxima. Não acredito. Ainda em análise. Ai, gente, do seis tá em análise? Ai, não é vida isso ficar esperando, né? Ó, o mosquito aqui, meu Deus. Eu não tô fedendo. Eu tomei banho, gente. Cheira meu sovaco pra vocês verem. Limpinho, cheirosinho. Inventei de fritar a carne hoje, vem mosquito até da cidade vizinha pra dar uma lembida. O que você está fazendo nessa quarentena? Vamos ver. Ai, comendo? Ai, que legal! Adorei! Só que tem o problema da música aqui. Eu acho que não vou poder deixar essa música. Eu coloquei só um pedacinho pra vocês poderem ver. Eu vou postar essa daqui. Depois vocês vão lá dar uma olhada no meu Instagram. Fubá, o vídeo é esse. Vocês viram? Cada meme é um mais legal que o outro. Gente, eu não sei se eu consegui mostrar tudo aqui. Mas, se você quiser ver os memes, você pode ir lá no Instagram e você escreve assim. Hashtag Fubá Online. No Facebook também tem. Só que o Facebook é pouquinho. No Instagram aparece mais. No Instagram é mais fácil, Fubá. Escreve lá. Hashtag Fubá Online. Que você vai ver todos os memes. Se vocês quiserem, Fubá, eu faço mais vídeos de meme pra vocês. Daí o que vocês tem que fazer? Vocês tem que fazer mais meme meu. Faça mais meme. Eu espero que eu tenha dado coraçãozinho pra todo mundo. Mas eu vou dar uma olhada aqui se eu dei coração. Faça mais meme. Coloque na descrição a hashtag Fubá Online. E se vocês quiserem, eu faço mais um vídeo desse, Fubá. Reagindo ao mesmo dos vocês. Espero que vocês tenham se divertido bastante. Eu adorei os memes. Vocês são muito criativos, gente do céu. Eu adorei mesmo de verdade. Aqui embaixo tem playlist cheio de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, dê uma fuçada, faça uma maratona, faça pular pra cima. Ai, traga mais gente pro canal. Se você vê um celular dando sopa, pegue e inscreva, Fubá. Como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem, Fubá. Veja um dos dois. Que você há de se divertir. E sorria bastante. Sorria bastantão. Porque eu adoro saber que vocês estão felizes. Minha felicidade é saber que vocês estão sorrindo, Fubá do céu. Vai até cuspir. Ai, meu Deus. Muito obrigado por ver se sentem até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.